Olá, meninos. Como é que acordaram? Tudo bem? Bicha, quando tu bebe, você fica até o pra frente, então, né, Lud? Quando eu bebo, né? Aí você fica. Eu nem acho que não vou. Fica. Tudo bom ou estranho? Tudo muito bom. Eu não fazia ideia. Eu jurava que seria um sapatão. Não tô acreditando quando chegou aqui. Por quê? Um jeitão de sapatão. Você me acha? Eu acho. Não acho, não. Eu não acho um jeitinho assim. Eu achei. Hã? Não, tá vendo? Não, a mulher tem cara de ser meio lá, meio cá, meio doida. Não sei explicar, não. Eu não consegui defini-la, não. Não sei, não. Ontem... Você não passa muito pó, não, minha filha? Não. Você acha que tá muito pó? Você tem insegurança com espinha? Tenho. Odeio. Real. Odeio, 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 odeio. Não vou nem na esquina. É muito pó que você passa, menina. É pra cheirar. É, é um máscara, é. Não é, não. É pros cílios. Tá tão natural. Tá natural. Tá natural? Ela dizia que não tá natural. Se você fechar o olho, você é essa porta. De verdade mesmo, xixuda, você tem insegurança com espinha? Odeio, odeio. Quando eu sou que vim pra cá, eu fui na dermatologista, tudo na semana. Procurei produto tudo aqui, pra tomar remédio. Só que aí eu tava, porque eu não podia beber. Já tomou aquele negócio de rocultante? Rocultante, não. Porque não pode beber. Aí eu não vou deixar de beber. A Graciela tomou. A insegurança, mas a caixão, você é mais importante. É, perfeito. Entendeu? E aí, mas a Graciela tomou, empurrou o rosto dela todo o dia que funciona, viu? Empurrou? Empurrou. Mas dizia que história primeiro, pra depois... É, mas também nunca mais saiu. Mas não, toma o que não. Conta a luz do dia. Eu não sei o que é que quando o carlinho tá no quarto todo mundo fica nervoso. Eu não sei o que é que tem uma luz do dia. É, a gente mora aqui. Eu tenho uma luz do dia aqui, a minha boca tá quente. Tá quente. Eu não sei. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Já estão sabendo O que é isso? É verdade Vamos entender o que é isso É estresse É mesmo Não, agora falando sério Amigo, vai ver o que é isso É estresse, é Maxwell Mas volta depois Já que já está nascendo já Por que você anda se estressando tanto Hein, que estresse é esse Para estar caindo o cabelo Para estar nesse nível Hein, pão com bola Vai ter rádio hoje Vai ter rádio Você anda tão debilitada, né, amiga A sensação que você está sempre numa cama de hospital Esperando uma sopa Eu tenho essa sensação, cumpa Me diga uma coisa, senhora velha Ai que... Ailton Júlio é idiota Tá vindo aí o Tom Júlio Deixa eu ver Peito de coração Gente, ontem foi a festa Eu acho mais causadora Da Casa da Barra Tem pautas muito importantes para serem debatidas Do Bebo O que é que Bobônica tinha naquelas cachaças O canal era Bebo mesmo É, a cabalha é do menino dando... Né? Como ela é adulta Aí tu manda Aí no final Toma ele cu, né? É Deixa eu dizer mais Inclusive, vamos amizando também O seu personagem que você estava ontem Do desenho É... Eu fiz... Eu fiz uma reflexão Uma reflexão Sim Se você malhar Você vai ficar daquele jeito Tipo assim E vai ficar bonito É porque você não acha Você acha que ninguém está falando sério É o que? Não, eu não acho que... Eu estou falando assim Não, eu não foquei Eu não falei nada Eu também não falei nada Eu perguntei o que foi Vou ir acusando Me diga uma coisa, bicho de goiaba Ó, rocombole de seibu Tá aí o teu julho bestado Caralho Eu acho que vou marcar alguém desse quarto agora Esse quarto tá muito bom Acabei, mano Quem vocês querem que eu marque primeiro? Pra não sumir logo cedo Na minha... Pode ter um que dure, viu A roupa que dure, viu Tem que ser à noite, né, cabelão Que dure É, pra falar de outros cabelos É, pra ficar ali dormindo Pra ficar... É, então me leve no fim da noite As duas merecem ser marcadas, né Aí outro julho Os dois As duas As duas As duas merecem Porque as duas são ótimas São meninas que trabalham Que são... Cagaram aqui, viu Que são bal... Eita, pichica é tanto Apesar de vocês serem babadeiras Que vocês serem meninas Que sempre lutaram pelos seus sonhos Por vocês Esquecerem tudo Tipo assim, um é mais cheinha A outra é mais coisadinha, mais feia Mas o que importa Mas o que importa... É fecheiro, esse velho 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 Tá, olha E sabe uma coisa que eu gostei muito Em você, Maxwell Que eu quero até que a Ailton A Júlio conta essa história Que já foi superada Mas o momento Porque você perdeu a virgindade Com a Ailton Júlio Que passou Porque você ficou muito tempo Atrás da Ailton Júlio Que você gambou Eu pintei e bordei com você Mentiroso Conversador Vai entender Vou relembrar Daí pra dar escola Vamos Faz muito tempo Mas eu lembro, Ailton A gente era sócio Da filha Armando Quer dizer, eu era sócio Filha Armando Que era um clube Independente de você Não era do tipo eu Inclusive, aí eu Eu ia pra lá Eu tinha que comer lá Na casa do meu tio Todo e não tinha dinheiro Pra ficar na piscina São primos Eles são primos reais Eles são primos reais São sim Amigo, você era sócio Da filha Armando Que aí Não, independente Ele dependente Dependente Do avô dele Do punhão O seu punhão Foi o punhão É do punhão Mas ele foi vereador E o mandato solo Foi o punhão Sim, diga E aí eu O punhão Não tem ninguém Pra que tu É Vai, meu E aí Você ajudava as pessoas Eu peguei Aí ia pra lá E foi numa hora Desse que a gente Eu voltei da filha Armando No sol quente E a gente brincando De bicho De se esconder À tarde Ai Ai E aí O vovó Zola Era, né Balofinha E aí Balofinha Era mais velho Que eu Mas eu era mais ligeiro Do que o vovó Zola Sim Toda vida E o Tom Júlio foi Aí a gente pegou E foi daí Disso que aconteceu A gente brincando Me escondei Que era uma Aí eu fui Eu peguei o vovó Zola Assim A gente tava no palhacerola Eu peguei E eu binguei em vocês Binguei Binguei Amigo E ele não percebeu Ele percebia Mas aí era o momento Da agenda Aí a gente pimbou A gente pimbou A gente pimbou A gente pimbou Então você é besta E por que Vaga Vovó Zola Vovó Zola Todo mundo sabia Filipe Tis Zaú Todo mundo comentava Todo mundo na rua Soube Que aí o Tom Júlio Bingou E você Bingou assim Eu mais que sou eu No pé de acerola Eu mais que sou eu No pé de carambola Eu mais que sou eu No pé de acerola Ele era sempre o número um Foi macumbi seu neto Desculpa Tipo Eu amo essa música Júlio Que história Então sai Eu saí Não tem Não tem Inversão Do Ayrton Júlio Mentira Inversão dele Ele gosta de ter História dele Ele é a história dele Ô 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 Que eu tinha o que Dezesseis anos Aí o Júlio Já aconteceu A história da praça Há muito tempo Ele criou Ele criou Todo primo Às vezes em algum momento Dá uma sardinha Com o primo Com o prima Não A gente fez A gente aconteceu E aí você ficou Pro passado Porque a gente hoje Mostrou que a gente É dois homens Do caceta Entendeu Mas o que ficou Pra trás Ficou pra trás Mas o que existiu Existe Ficou pra trás Pra você Meu amor Viu Ele vai trazer você Ele vai trazer você Bonita Homem desse tamanho É É um bingado É um bingado É um bingado É um bingado Isso é um cão que fazer Né meu Deem ponto É Não perdeu Não perdeu Céu Olha que piniga Só pra cá Eu vou ver Mostra tanto Viu Vou saindo Do pântano De vocês Mas lembranto Olha ele falou De mim Olha Olha o pissarrapo Eu acordei Ei Eu acordei Ei 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 buraco na nuca Me entrega daqui Lembrando que Lembrando que Tá valendo um carro Hoje Tá É um carro A gente tá falando É um carro Ninguém vai jogar bola não Fá que não Vocês não valem Não quero me falar Meu grande amor Das coisas É E para essa casa da Barra, sabe qual foi? A minha galera das antigas dos meus amigos estão rendendo, assim, picos de humor altíssimo. Esse quarto aqui, então, naturais, originais, tomando, naturais, entendeu? Então, assim, ó, queridas, hoje tem um carro zero quilômetro, tá? Entendeu? O melhor de vocês, hein? Ei, Maquisuel, no pé de acerola, ei, Maquisuel, no pé de carambola. Tchau. 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 Tchau.